As NFTs registraram recordes de negociação em 2021. Mas agora, em 2022, tem gente falando, tem uma bolha e ela já estourou. Entenda tudo o que está acontecendo agora no Cast. Bom, vamos lá, Bruna. Vamos começar a falar de NFT. Você sabe que de vez em quando a gente gosta de entrar nesse mundo de tecnologia, a gente tem falado bastante. Como é que a gente vai poder tratar um pouco o que está acontecendo? Passar um contexto para o pessoal de casa. Primeiro, a gente olhando para 2021, negociação recordes de NFT. Estudos no mercado já estão indicando que as vendas estão indo para mais de 200 vezes do que aconteceu em 2020. Os lucros também aumentaram para caramba. Alguns setores, muito particularmente, conseguiram ser muito relevantes dentro desse crescimento. Jogos, obra de arte, tudo que é meio que ligado à criatividade e que, de alguma forma, explora essas tecnologias de blockchain. Então, para botar um número, só para a gente poder transmitir para as pessoas o que de fato a gente está falando, a gente está falando de quase 18 bi de dólar em venda de NFT em 2021. Quando eu para 2020, a gente estava falando de 80, 85 milhões de dólares. É muito grande o salto. Naturalmente, não só o valor específico, mas também os lucros também, nas revendas ou nas compras também aumentaram muito significativamente. Então, assim, isso meio que acende uma luz amarela porque está todo mundo olhando. Eu falei, nossa, isso que era pequeno, em escala global, agora virou um negócio relevante. Então, alguns sinais já começam a chamar a atenção das pessoas. O volume de compradores ainda é maior do que o de vendedores, mas o volume de vendedores tem crescido proporcionalmente mais. E a duração da propriedade, do tempo que as pessoas ficam com esses ativos, caiu muito. Então, quando você olha, por exemplo, 2021, você está olhando para um cenário em média que os NFTs foram mantidos em menos de 50 dias, 48 dias. Só que quando você olha para 2020, você está olhando para 156 dias de média. Então, as pessoas estão comprando e revendendo mais rapidamente NFTs em um passo violentamente rápido. Então, a gente olha para esses estudos e eles estão começando a falar, olha, tem sinais aqui para você começar a se preocupar, sobretudo se você for um novo comprador inexperiente, que eventualmente você pode ter alguma situação que poderia estar envolvendo em bolha. A gente aqui não está naturalmente na posição de dar qualquer tipo de conselho de investimento, não é esse o objetivo do canal, mas é interessante a gente analisar o fenômeno. Cresceu muito, cresceu rápido, os valores deixaram de ser marginais no cenário global e agora você está, de fato, crescendo violentamente. Será que é hora de passar aqueles cinco minutos para a gente começar a ver se tem alguma coisa, tem algum risco no cenário? É, e acho que tem a ver também com o fenômeno que aconteceu muito, que é as pessoas não sabiam exatamente o que era, mas elas viam as vendas acontecendo, então, aquelas, ah, Neymar comprou lá em FT por milhões, viralizou, virou notícia, trending topics, e as pessoas começaram a tentar entender o que era, mas o que é isso? E aí, querer comprar, é querer entender, e não é um conceito, né, tão trivial, na verdade, a piada recorrente é que as pessoas estão pagando para comprar um JPEG, né, então existe um grau ali forte de incompreensão do que é o produto, acho que a forma mais chata de falar é que é como se fosse um cartório digital, né, porque no fundo, uma NFT é um certificado de autenticidade de um ativo digital, então ele é muito associado a produtos autorais, por isso que tem tanta coisa envolvendo arte, envolvendo game, e rolou esse processo de, pô, mas um descolamento entre a proposta da tecnologia e o que ficou circulando muito tempo na mídia, e aí tem aquela, quando você fala em uma bolha financeira, né, o período de euforia, então tem muita gente questionando se essas movimentações que você falou no mercado estão associadas a um processo de euforia, né, envolvendo esse tipo de ativo, e o que vai acontecer depois, então acho que os ouvintes, né, acho que tem um processo que vale reforçar, que é o que que é uma NFT, né, que é esse certificado de autenticidade digital, ele não é o JPEG que você dá o print lá no macaquinho do Neymar, e entender, pode ajudar a entender por que que ele pode ser útil no futuro, ou por que que talvez tem virado uma bolha, o que que viralizou, não é simples, né. É, e assim, mercado aquecido muito rápido, dificuldade de compreensão, né, o que que é NFT, o pessoal começou a falar numa bolha, então, quais são assim esses indícios de bolha, né, essa é a ideia de você ter muita demanda, muito entusiasmo, mas pouco resultado no final das contas, e aí você começa a ver talvez uma sobreprecificação dos ativos, né, ou pelo menos uma percepção de uma sobreprecificação, os ativos acima do que seria o correspondente ao seu valor verdadeiro, e o pessoal começa a morrer de medo, né, bom, o que que acontece, né, isso é história, isso não história? Primeiro que as pessoas estão dizendo, falam, olha, se for de fato uma bolha, a percepção é que o impacto não vai ser tão grande como foi o subprime lá atrás em 2008, e sequer será como foi em 2018 para o cripto ativo, as pessoas estão falando de bolha, mas na verdade elas estão querendo dizer muito mais um desaquecimento, então, assim, olha, provavelmente você vai ter um volume menor de operações, alguns ativos vão perder valor, e como você tem diferentes tipos de ativos que estão dentro dessa comercialização via NFT, é possível que o que você tenha é um impacto para algum perfil de ativo e não afetando toda a categoria. Por que isso? E é interessante, a gente volta a falar aqui mais uma vez de gerações, um assunto que a gente gosta bastante, até porque somos de gerações diferentes, gerações que são puramente digitais, mais azia, mas também com pedaços dos milênios, são considerados grandes colecionadores digitais, então você tem aí arte, músicas, e até tênis digitais, a gente fala aqui, tem um grande exemplo do tênis da Griffiguti, que é vendido, pessoas que são quase próximas, um NFT, dado que tem várias no mesmo modelo, mas nessa lógica de você gerar esses ativos específicos que vão ter apelo para essas gerações mais jovens que veem valor na coleção desses ativos digitais. Então, se você estivesse olhando pelo ponto de vista mais de investimento, aí sim, a gente está mais próximo de um cenário de bolha mais tradicional, mas como esse não é o caso do NFT, dado que você tem utilidades diferentes e visões diferentes do valor do ativo, muito provavelmente o impacto não vai ser tão grande quanto ele foi em outras circunstâncias de bolha, como foi a Subprime, e como foi até mesmo nos criptoativos. Então, a gente vai ver aí sim algum impacto, alguma desaceleração, mas não talvez esse evento mais apocalíptico que a gente vê normalmente quando está associado a uma bolha. É, eu acho que isso que você falou de ter essa lógica de coleção, cara, quando eu fui, a primeira vez que eu tive contato com o NFT e pesquisar o que era, e nessa lógica do pessoal falando ah, dá um print numa foto, eu acho que tem muito uma lógica de propriedade do mundo digital, né, a gente está passando por uma transição em como se usa a internet, em como se opera o meio digital, então teve o negócio do metaverso, tem todo um processo de tendência de descentralização, se todas essas tendências vão se realizar ou não, não sabemos, mas é a promessa do momento, e tem uma lógica de propriedade, né, a gente não está acostumado com esse conceito de ser dono de alguma coisa que está na internet, para a gente é muito tátil quando você fala de um quadro, ele só tem valor se ele está assinado, né, o artista tem que ter assinado, você tem que provar aquele verídico, e aí a gente consegue visualizar isso, as pessoas têm uma dificuldade de visualizar essa lógica que você falou da coleção de NFT, de entender que tem um processo para além do meme de gerar propriedade no mundo virtual e que isso pode ser importante no futuro, né, a substituição do cartório que o pessoal brinca, de você ter esse certificado de autenticidade, o equivalente da assinatura no quadro, talvez você fica ali achando engraçado quando é para uma imagem, mas para música, para games, é um conceito que pode ser muito importante, e é isso, né, pode criar uma lógica diferente de investimento e mais de propriedade, e aí a análise da bolha fica um pouco diferente, independente disso, estão falando que não só que existe, né, começou a discussão ano passado, era se tem ou não uma bolha, agora no início de 2022, a notícia é que tem quem diz que a bolha já estourou, eu achei legal algumas leituras, assim, o autor, né, o Nassim Taleb, que ficou famoso porque escreveu lá o livro Cis de Negro, analisando a bolha do Subprime, falando que sim, a bolha do NFT está começando a estourar, ele deu de exemplo o caso do primeiro tweet, né, que teve o NFT, do primeiro tweet, é do Jack Dorsey lá, um dos fundadores, que quando ele foi vendido, foi vendido por 3 milhões de dólares, e aí agora, esse mês ainda, né, em abril, o lance mais alto chegou nem a 20 mil dólares, então, está tendo uma queda de valor muito grande, e teve um estudo também que falou que teve uma queda de 90% nas negociações, então, está começando a ter gente que está olhando para esse fenômeno como um sinal de que sim, a bolha existia, e estourou, só que aí, acho que tem essa complexidade de que nem tudo em NFT tem essa lógica de investimento, né, então, é um negócio muito difícil de ser tão taxativo, né, mas tem especialista aí duvidando um pouco de que esse fenômeno, esse crescimento tão grande, tão, foi o destaque de 2021, tem gente duvidando que vai continuar. É, porque ao mesmo tempo que você tem esse, enfim, você chegou quase no pico do número das carteiras ativas no mercado de NFT, agora no final de março, que depois caiu bastante, né, então quando você vê esse movimento, essa oscilação, assim, em blocos mais violentos, primeiro, assim, é algo que as pessoas que trabalham com cripto já deveriam estar em alguma medida acostumadas, né, porque ele oscila de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver, é um mundo diferente do que a gente olhava lá para trás, onde os movimentos financeiros eram muito mais, tirando as grandes crises agudas, né, mas eram mais estáveis do que o que a gente vê hoje. Mas o que talvez seja o grande ponto aqui, apesar de você ter essa crise, você está vendo, assim, novos projetos surgindo, se desenvolvendo, né, você tem novos protocolos sendo lançados, que estão aí querendo reduzir taxa, estão querendo aumentar a interoperabilidade entre diferentes redes, né, teve o Infinity, teve o JumpNet, tem o agora do Polygon, tem vários projetos que estão aí nessa pegada de tentar melhorar esse ambiente para baixa taxa, e daí você voltar a ter um ciclo para você aumentar a atratividade na rede. Então, é muito incerto, e eu acho que talvez olhar para os cenários passados não seja a melhor forma da gente conseguir prever o que vai acontecer. o mundo cripto, ele funciona de uma maneira diferente, ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma velocidade totalmente diferente, então é muito difícil buscar. A gente está o tempo inteiro tentando procurar algum parâmetro de comparação com o mundo normal que a gente estava acostumado lá atrás, e ele não é mais assim. Então, assim, as previsões, a gente tem uma chance grande de estarem erradas, e os movimentos, as velocidades dos movimentos vão ser outros, né, tanto que assim o mercado está se adaptando. No meio dessa crise, muita coisa está surgindo, né. Normalmente, em crise, a gente paralisa, espera um determinado tempo, identifica as tendências, e a partir desse novo movimento é aí que as coisas surgem. No cripto, não. No meio da crise, ou no meio da suposta crise, você já vê os movimentos de mudanças, transições, né, e o que provavelmente vai ser o mercado num curtíssimo prazo. É um cenário diferente para a gente avaliar, por isso é tão difícil você regular esse negócio. É, eu acho que mais do que a gente vê essa briga, né, estourou bolha, não estourou bolha, não vai, o mercado vai acabar, essas coisas que novas estão anunciando vão tudo dar errado. Eu acho que mais do que isso é entender que é um mercado tão novo e como tudo em cripto que muda tão rápido que tem um processo de adaptação, né. É isso que você falou, as coisas vão adaptando no meio do processo, no meio do que elas estão acontecendo. Então, provavelmente não é nada, nem tão ao céu, nem tão à terra. Tem um processo ali de as pessoas compreenderem, ajustar o valor do mercado. Então, é um tipo de criptoativo diferente, tem essa lógica de propriedade por trás. Mas que, assim, um mercado que não é tão fácil de entender, de explicar para o usuário básico, né, o que que é, uma coisa muito abstrata. As pessoas estão agora começando a ter contato com isso. Então, eu acho que é até mais importante do que, ah, estourou bolha ou não estourou, é uma bolha ou não é, vai tudo desvalorizar amanhã. Eu acho que é entender esses processos adaptativos, que é o que está todo mundo tentando fazer agora, acompanhar o desenvolvimento. Porque é isso, regular não vai ser simples, todo mundo está falando em regular. É um desenvolvimento que a gente vai ter que fazer. Mas fato é que ainda é o tema do ano, ainda é um dos temas do ano, NFT, DeFi, tudo que envolve cripto, tudo que envolve descentralização, está sempre tendo novidade. Então, a briga da bolha vai continuar, muita coisa nova vai acontecer. E aí, para vocês conseguirem acompanhar isso tudo, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar o Cashless. Então, até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem. E aí,